A Feira Literária e Artística de Americana prorrogou até o dia 30 as inscrições para o terceiro concurso literário, Prêmio Magari Berger em Comelato, cujo objetivo é estimular a escrita de adolescentes do 9º ano do ensino fundamental até o ensino médio das redes públicas e particulares. Com o formulário online, a inscrição é gratuita, sendo o tema do concurso Um Mistério Ambientado em Território Brasileiro. Vale ressaltar que o gênero é um conto e deverá ter até 3 mil letras, incluindo os espaços. Os 50 melhores textos serão selecionados para compor um e-book a ser produzido pela editora Donis. Os classificados também receberão um workshop de literatura brasileira a ser mediado por Lucas Medina, sendo que o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria receberão kits literários além de um certificado. Isabel Labrais para a Rede Todo Dia.